Olá, eu sou a Gabriela e hoje eu vou te ajudar a parar de mimimi Vocês me mandaram e-mails pedindo conselhos sobre coisas da vida, do universo e tudo mais E eu vou tentar ajudar vocês nos seus mimimis da vida Caso você esteja se perguntando por que eu tô de óculos É porque eu cheguei bêbada em casa e perdi as minhas lentes de contato Entre meu olho e a caixinha da lente Claramente eu sou a pessoa perfeita pra te aconselhar Porque eu obviamente sei direitinho o que eu tô fazendo na minha vida Então vamos ao primeiro e-mail que é do Vinícius Gabi, eu nunca fui de amigos, mas isso nunca me afetou muito Agora que entrei para o sétimo ano, vi que eu precisava de alguém com quem me relacionar Eu obviamente já fiz algumas amizades Mas não é aquele algo profundo É mais como se fosse um colega Aliás, não há ninguém na minha sala que me interesse Vejo você e o Luba, por exemplo, se dando tão bem Eu queria ter alguém pra desabafar, sair e conversar Me sinto muito sozinho Tenho medo de chegar na tua idade sem ninguém Será que deveria mudar de escola para descobrir pessoas diferentes? Bom, em primeiro lugar, Vinícius O que você quer dizer com na minha idade? Você citou no e-mail eu e o Luba Você acha que eu conheci o Luba quando eu tinha a sua idade? O Luba mora em Santa Catarina e eu moro no Rio de Janeiro A gente não se conheceu no sétimo ano Aliás, hoje em dia a grande maioria dos meus melhores amigos Eu não conheci na escola E eu também não conheci com a idade que você tinha O próximo e-mail é da Paula Oi, Gabi, namoro com um cara faz tipo um ano E no começo a gente era bem tímido e pá Daí a gente melhorou, eu acho Daí, tcharam, a gente piorou de novo O que eu faço pra parar de ser bundona E conseguir ir falar com ele e tudo mais? O que? Vamos pro próximo e-mail Olá, Gabi, tudo bem? Meu nome é Tamara, eu tenho 11 anos E sou apaixonada por um amigo meu que tem 21 anos Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não Acho que eu preciso de um shot Vamos pro próximo e-mail, vamos ver se vai ser um pouco melhor que isso Oi, Gabi, meu nome é Bianca Eu posso ter diabetes Então eu sempre vou no médico E eles me dão os remédios para eu tomar 3 vezes ao dia Mas na verdade eu não tomo E minha mãe acha que eu tomo E se eu não começar a tomar, posso ficar cega O que eu faço? O que que tá acontecendo com vocês? Tipo... Meu Deus Tola teu remédio Por que vocês são assim? Tá bom, próximo e-mail Olá, Gabi Meu nome é Natália Bom, eu tenho um blog Mas sou muito criticada por todos Menos meu namorado Muitos dos meus amigos dizem que eu sou besta de ser blogueira E também querer ser youtuber O que eu faço? Ignoro e sigo meus sonhos Ou abandono tudo para ter uma vida social melhor? Natália, se seus amigos não te apoiam nos seus sonhos Você tá andando com os amigos errados Vamos para o próximo e-mail Bom, eu tenho muitos problemas com a minha mãe Ela quer escolher minhas amizades Não deixa eu sair com as minhas amigas para lugar nenhum E eu tenho 15 anos E fora isso, ainda tem esse outro problema que é muito pior Nossa família é evangélica Só que ela meio que me força a ir na igreja Quando simplesmente eu não quero ir Ela também me faz participar de grupos de jovem e tudo mais E eu não sei o que é que eu faço Pois quero resolver essa situação Mas não dá para conversar com ela Ela não me entenderia e só pioraria a situação Help me Eu não ficaria tão preocupada assim em piorar a situação Porque para mim parece que a sua situação já está bem ruim O primeiro passo para resolver qualquer coisa É você sentar e conversar É muito provável que ela não vai te entender E que ela vai ficar chateada de você não querer ir para a igreja Mas uma vez que você já sentou e conversou Ela não pode fisicamente te obrigar a ir para a igreja Se você não quiser É só você não ir É bem simples Ela vai ficar chateada? Vai Mas você já falou para ela que não queria ir Ela tem que te entender Em relação às amigas é um pouco mais complicado Eu acho que você vai ter que fazer todo um processo de convencimento E de conseguir conquistar a confiança da sua mãe Eu preciso ter uma vida social Eu preciso ver meus amigos Eu preciso ser uma pessoa feliz Você não quer que eu seja uma pessoa feliz? Você quer? Eu sei que você quer Você é minha mãe, você tem que querer Vamos ao próximo e-mail Há três semanas atrás recebi uma foto no meu celular De um amigo que foi na festa Que a minha namorada também foi Ele viu ela e o menino se agarrando na porta da cozinha E tirou a foto Desde que eu fiquei sabendo Nossa relação não é mais a mesma Não consigo mais beijar ela do jeito que eu beijava Ela já notou que eu estou estranho E eu não quero terminar com ela Ela me faz bem E eu amo ela Mas não consigo esquecer isso Por favor, me ajuda Olha, se o seu argumento para não terminar com ela É que ela te faz bem Eu te aviso logo Que o que ela está fazendo É o oposto de bem É exatamente o oposto Está até no dicionário Está assim, ó Fazer bem Aí tem a definição E aí tem embaixo Antônimo Aí tem a foto Da sua namorada pegando o menino Na festa É assim Que está no dicionário Pode olhar Vamos ao próximo e-mail Meu nome é Amanda E tenho 17 anos E nunca fiquei Barra beijei alguém E não foi por falta de oportunidade Mas é que não apareceu ainda Um garoto que me interessasse A maioria das minhas amigas já namora E todas elas me dizem Que eu preciso ficar com alguém E ficam tentando arrumar um garoto para eu ficar Só que eu não sou o tipo de garota Que fica com um garoto Sem ao menos conhecê-lo Ou sentir alguma coisa por ele Não sei mais o que fazer Eu sigo o conselho das minhas amigas E fico logo com um garoto qualquer Afinal, já vou completar 18 anos esse ano E ainda sou o BV Ou continua procurar o garoto certo para mim Um que eu realmente goste Afinal, o primeiro beijo É um momento marcante na vida de qualquer pessoa Certo? Gabi, por favor, me ajuda Amanda Eu vou ser muito sincera com você E dizer que eu acho Que você está dando importância demais Para o seu primeiro beijo E a probabilidade é que você não vai gostar dele Você não vai beijar o amor da sua vida Só uma gêmea logo na primeira vez Que ninguém tem essa sorte Você provavelmente vai odiar O seu primeiro beijo Você nunca mais vai nem querer olhar Na cara daquele cidadão Olha só, é só um beijo Vai ser só mais um Dos vários que você vai dar na sua vida E depois, assim Você vai ter beijado tanta gente Que você não vai nem lembrar de todos eles E eu não acredito que acabei de falar isso Para uma câmera Mas olha só Isso é o que eu acho E se você não se incomoda Com o fato de você ter quase 18 anos E nunca ter beijado ninguém Que se dane Que maravilhoso para você Então faça isso Quer dizer, não faça isso Mas eu acho, assim Que você está perdendo tempo, gata Vamos para o próximo e-mail Enfim, eu conheci um garoto E me apaixonei por ele E ele por mim Vou contar resumidamente A família dele ficou sabendo E pela religião Xingou e tratou mal ele Fomos obrigados a dar um tempo Só que eu amo ele O que eu faço? Vou atrás dele Ou deixo isso passar? OBS Eu realmente amo ele Obrigada Bruno, se você realmente gosta desse menino Eu acho que é um momento Em que ele realmente precisa de você Porque ele deve estar se sentindo muito mal Em relação à família Ele deve estar se sentindo mal Em relação a ele mesmo Porque a família não aceita ele Dito que ele é E eu acho que é muito importante Você ficar do lado dele E falar Não, eu estou aqui E vamos ser felizes juntos E é a gente contra o mundo Pensa que é tipo um Romeu e Julieta Homossexual dos tempos modernos Vamos para o próximo e-mail Gabi, cara Tá foda Só queria dizer que Que tá foda Mas cara Tá muito foda Tá foda demais Tá Foda É isso aí Espero que você esteja bem Porque pra mim tá foda Beijos Da pessoa que tá com a vida foda Normalmente Cara Tá foda Tá foda mesmo Tá muito foda Vamos ao próximo e-mail E ô Gabi Bom, é o seguinte Eu andei passando por uns problemas familiares Minha mãe nunca foi do tipo acolhedor O lema da vida dela é Pode fazer a merda que quiser Desde que não me enche o saco Que coincidência É o meu lema de vida também Às vezes parece que ela não me ama Ou não se importa Quando eu tento conversar Me aproximar mais Ela me ignora Eu raramente recebo um beijo de boa noite Ou um eu te amo dela Ela é corretora de imóveis Então vai trabalhar todos os dias da semana Às 6 horas da manhã E volta no mínimo à meia-noite Não passamos nenhum tempo juntos E eu fico sozinha em casa O que mesmo eu sendo bem nova Não é muito perigoso Porque moramos em apartamento Eu realmente queria sentar E conversar sobre o que sinto com ela Mas eu não tenho coragem Eu nunca chorei na frente dela nem nada Nunca contei dos meus problemas Com os meus amigos Então eu admito que eu também seja meio distante Mas isso é porque eu sou muito, muito, muito tímida Eu queria um conselho seu De como posso melhorar nossa relação Eu não sou a melhor pessoa Em expor os meus sentimentos para os outros Mas eu me sinto muito bem escrevendo E talvez isso pudesse funcionar como uma ótima estratégia Para você falar com a sua mãe Não só você pode falar tudo isso que você me falou Que você está sentindo que vocês estão afastadas Mas também pode servir para você contar para ela O que está acontecendo na sua vida Já que você diz que é tão tímida assim Agora, esse próximo e-mail é igual a vários outros que eu recebi Todos eles contando mais ou menos a mesma história Mas caso esse seja o seu problema Sinta como se o seu e-mail estivesse sendo lido também Tenho 15 anos e estou em dúvida sobre a minha opção sexual Já namorei com meninos Mas agora acho que sinto algo pela minha amiga Parem de querer se classificar Tem gente que gosta de meninos Tem gente que gosta de meninas Tem gente que gosta dos dois Tem gente que gosta de meninos que parecem meninas Tem gente que gosta de meninas com corpo de meninos Tem gente que não gosta de nada Você se apaixonou por um menino ontem Aí mais que vezes você se apaixonou por uma menina E aí daqui a três semanas você se apaixonou por um cachorro Mas por favor, não faça nada com um cachorro Porque não pode E o coração quer o que o coração quer Quando o coração quer Não se preocupa em ficar se classificando O que é que eu sou Quem eu sou O que sou eu Aceita o que você está gostando Quando você está gostando E não se preocupe em se colocar em uma classificação Isso não é tão importante O importante é que você esteja com quem você gosta E sendo feliz E aceitando aquilo E quem você é O único nome que você precisa É o nome que seus pais te deram Você não precisa De mais nenhum outro rótulo sem ser isso Se você tem alguma dúvida existencial Algum mimimi Algum problema Alguma fase de algum videogame Que você não está conseguindo passar Me manda um e-mail mimimi Arroba gabifadel.com Que eu posso te responder No próximo Pare de mimimi Não se esquece de curtir esse vídeo Caso você tenha gostado Se inscrever no canal aqui embaixo Caso você não seja inscrito ainda Eu espero sinceramente ter ajudado Alguém Qualquer um E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau